São 75 anos de fundação E ao longo desse tempo registra-se uma história real de um povo que trabalha arduamente Começando o dia de trabalho ainda sobre as horas da madrugada Povo Trabalhador Ainda é noite, madrugada e o nosso povo cada vez mais determinado Ainda é noite, madrugada e o nosso povo cada vez mais determinado E assim começa mais um dia de trabalho de nossa gente Apenas mais um dia que se repete ao longo desses 75 anos de existência Onde a coragem, o trabalho, a dignidade são marcas que qualificam nossa gente duas pontense E assim começa mais um dia Melhor dizendo, começa mais um dia na madrugada De muito trabalho em nossa São João das Duas Pontes Uma gente que não para, caminha para frente com determinação, garra e coragem Essa nossa gente trabalha muito Eu amo Duas Pontes E é para essa gente que trabalha muito que a administração municipal está trabalhando muito mais Estamos investindo e nos dedicando muito no setor de saúde Contratamos mais médicos e outros profissionais da área de saúde Objetivando atender melhor as necessidades da população Nos esforçamos ao máximo para dar a melhor assistência a cada morador Eu amo Duas Pontes, fui nascido e criado aqui Uma administração que trabalha muito a vida em todas as áreas, esporte, lazer, social, cultura, agricultura e, principalmente, na educação. Temos uma dedicação muito especial. Nossas crianças, nosso futuro. Nossas joias preciosas. Relação de respeito e consideração com o poder legislativo municipal. Estabelecendo um convívio harmonioso e independente com nossas vereadoras e vereadores. A você, trabalhadora e trabalhador. A você, munícipe Duas Pontense. Expressamos nossos sinceros agradecimentos pela compreensão. Acertamos, erramos, corrigimos. Sempre buscando oferecer o melhor para você. Nos dedicamos ao máximo juntamente com nossas equipes. Objetivando sempre o bem-estar do munícipe. Planejando, executando, corrigindo e ouvindo. Queremos melhorar sempre. Povo que trabalha muito tem que ter uma administração que trabalha muito mais. Parabéns, São João das Duas Pontes. Parabéns, São João das Duas Pontes. Assim é a nossa terra. Assim é a nossa gente. Que trabalha, faz pausa e logo está pronta para sempre começar um outro dia. São João das Duas Pontes. 75 anos de fundação.